Oi, vou filmar um pouquinho aqui pra vocês do Beco da Carioca, que é onde as mulheres antigamente vinham lavar roupa aqui na Bica, um lugar bem, um cantinho bem especial. Vamos lá, vou cortar um pouquinho o vídeo aqui, pra não ficar muito longo. Esse lugar fica aqui em São José, no Centro Histórico, Centro Histórico de São José. E de novo? Sim. Eram aqui, nesses tanques, que as mulheres lavavam roupa. Basicamente, a água vinha por ali, ficava cheia da água aqui. E aqui, era onde elas lavavam a roupa. Como as coisas mudaram, né? Hoje em dia, a gente tem máquina de lavar, pra fazer esse serviço, né? E naquela época, eram usados esses tanques aqui pra lavar a roupa. Vamos ver aqui. Tem umas folhinhas aqui, né? Tá cheio de árvores. Então, é inevitável, né? Vamos subir aqui. Vamos subir pra ver. Tá bem bom de ficar aqui, bem fresquinho. No meio do verdinho. Quem diria, né? Que elas lavavam roupas ali, né? Com as facilidades que a gente tem hoje do mundo moderno. Mas é isso aí. Eu não sei o que que é aqui. Tem algumas torneiras ali embaixo. Devia ser onde guardava água, né? Deixavam água depositada. E esse aqui, o beco do carioca. Beco da carioca. Beco da carioca. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Hoje o meu passeio tá sendo por aqui. Conhecendo um pouquinho melhor esses lugares. Tchau.